Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, temos aqui algumas notícias, vamos lá, vamos lá Depois daquele anúncio do PS5, muitas especulações surgiram Porque aí sim, mostraram como é realmente o console Nós vimos que o console foi mostrado em pé e não deitado Então deu uma dimensão parecendo que o console é muito grande Então vocês viram aí, eu até trouxe aqui no canal, tiveram memes Tiveram comparativos, nem a galera comparou com outros consoles Tentou comparar o tamanho também, a galera também não perdoa Só que, alguns dias atrás, surgiu uma foto Que parece ser da fábrica da Sony De um PS5 saindo direto da linha de produção E tem, vou mostrar aqui pra vocês na tela, tem 3 pessoas Bom, o japonês não tem uma estatura muito alta, mas assim Segundo essa foto, parece que o Playstation 5 É do tamanho do tronco do rapaz, olha só Bate um pouquinho abaixo dos ombros É impressionante essa foto, né Se for realmente desse tamanho aí, o PS5 é um monstro É gigante demais Mas também isso pode ser uma mera trollagem da própria Sony Isso pode ser só material de corte, não necessariamente é o Playstation 5 acabado Isso pode ser uma placa que vai em cima, que depois ela leva o corte, que ela leva a torção Isso pode ser uma série de coisas, né Isso pode ser um produto base do próprio Playstation 5 não acabado Mas não sabemos Eu sei que realmente a foto deu o que falar e a galera ficou impressionada se esse realmente For o tamanho do Playstation 5, o tamanho de uma cama Não é mais exagero, brincadeira Mas assim, realmente Se for desse tamanho, é muito grande mesmo Mas só vamos saber, sabe quando? 20 de novembro, que é a possível data de lançamento do Playstation 5 Vamos até lá, vamos aguardar e não tem muito o que fazer Ainda falando sobre o Playstation 5 A Epic Games, depois de elogiar bastante o Playstation 5 Disse que o SSD do console é melhor do que um PC de última geração O que eu duvido um pouco, né Depois de se desmanchar de elogios aqui A Epic Games rotulou o videogame como uma obra-prima de designer de sistema E a declaração foi feita pelo vice-presidente de engenharia da Epic Nick Paynewarden Numa entrevista oficial à Playstation Magazine Mas a entrevista foi à Playstation Magazine Vamos ver o que ele falou aqui Além de estar conduzindo um grande avanço em performance gráfica e computacional O console é revolucionário em termos de tecnologia, de armazenamento e compressão de arquivos O que permite criar games e formas diferentes para os jogadores se divertirem A Epic Games está se desmanchando em elogios para o Playstation 5 Mas vamos também combinar que houve uma parceria muito grande da Epic Games com a Sony Ainda mais que eles estão usando direto o Unreal Engine 5 Que é proprietário da Epic Games Quer dizer, a Epic Games que é proprietária do Unreal Engine 5 E um destaque que ele deu para o Playstation 5 foi que os gráficos da próxima geração Eles não só tornarão os jogos mais imersivos Mas também vão permitir outros conceitos de gameplay totalmente inéditos Bom, vamos esperar que seja realmente isso tudo Acredito que será muito bom Não acredito que seja melhor do que um computador de última geração Porque um computador de última geração custa 40, 50 mil reais Realmente, e é um maquinário absurdo Com placas absurdas Com uma tecnologia absurda Não acho que por 500 dólares Alguém consiga fazer isso Acho que matematicamente, financeiramente falando É bem difícil Mas, vamos aguardar Vamos aguardar e ver o que o Playstation 5 trará Provavelmente 90 mil reais E é isso galera, se você gostou desse vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Não esquece também de ativar o sininho e se inscrever E se inscreve, se inscreve, se inscreve Valeu Agradeço a audiência, um abraço, até o próximo vídeo E o full